Olá você, tudo bem? Meu querido, você que já acompanha o meu canal há bastante tempo, sabe que o tempo todo eu estou fazendo algumas experiências, lançando um vídeo diferente, lançando uma proposta, uma playlist diferente. Na verdade, eu estou fazendo experiências. O meu objetivo de vida é proporcionar para você informações, técnicas e conhecimento necessário para que você transforme positivamente a sua vida. E eu utilizo essa plataforma aqui do YouTube para ajudar você nesse processo, produzindo vídeos e materiais para que você possa aproveitar esse ensinamento e com essas ferramentas transformar a sua vida. E este ano de 2016 foi realmente bastante interessante, porque eu pude experimentar vários formatos, várias maneiras de criar conteúdos para que você possa desfrutar de todo esse conhecimento, de uma forma interessante, de uma forma atraente, que você não ficasse com sono e, ao mesmo tempo, você pudesse ter um conteúdo de qualidade. E agora, meu amigo, nós estamos às vésperas de 2017. Tem muita coisa bacana vindo por aí. E eu queria deixar você atualizado sobre como vai funcionar o meu trabalho aqui no YouTube. Então, deixa eu apresentar para você esse primeiro canal, que é o canal onde esse vídeo está postado, que é o Cris Almeida ou Cris Almeida 1. Isso mesmo, youtube.com barra Cris Almeida 1. Nesse canal, eu vou dedicar para algumas playlists especiais, como, por exemplo, a playlist do poder pessoal, onde eu vou falar de vídeos que vão tratar sobre sua autoconfiança, a sua energia, a sua habilidade de vencer a procrastinação, de realizar coisas grandiosas, de ter independência financeira. Eu vou deixar aqui a playlist Autoconhecimento, que é uma viagem para o seu próprio interior, você compreender a si próprio, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas potencialidades, os seus pontos fortes e tudo aquilo que torna você quem você é. Eu também vou deixar nesse canal a playlist Hipnopocket. Eventualmente, eu vou aparecer aqui e direcionar diretamente, olho no olho com você, vídeos voltados para o seu crescimento pessoal por meio da hipnose. Então, você vai acompanhar esses vídeos, você volta no dia seguinte, volta no dia seguinte, fica escutando e assistindo esses vídeos para ser hipnotizado com essas ideias. Eu também vou deixar nesse canal a playlist Cure Sua Vida, para você que está passando por problemas de saúde, para você que quer cuidar da sua saúde, para você que quer ter mais energia, mais força, vitalidade, para você que quer curar as questões emocionais, de repente você está deprimido, magoado, chateado, aborrecido, com mágoa, com rancor, então a playlist Cure Sua Vida vai servir para isso. E também vou deixar a playlist Motiva Tube, que vai ser uma espécie de podcast semanal, onde eu vou colocar informações para turbinar a sua carreira, para você se sentir mais motivado, disposto para ir trabalhar, para fazer as suas coisas, para alcançar as suas conquistas. Depois, como você já deve estar sabendo, eu tenho um segundo canal, que é o youtube.com.br Esse canal será exclusivamente para o meu vlog. Cris, o que é vlog? Vlog é um vlog de vídeo, um vlog. Nesse vlog, isso será um canal mais informal. É onde eu vou estar no final da noite, por exemplo, eu vou sentar aqui no sofá, pegar a minha câmera, vou conversar com você. Não que você não vai encontrar profissionalismo, vai ser uma coisa relaxada, mal feita nesse canal, nada disso. É que eu vou estar de uma forma mais informal, mais irreverente. Vai ser olho no olho, eu conversando, às vezes eu vou editar um vídeo, às vezes eu nem vou fazer tanta edição. A proposta é eu me aproximar de você, você conhecer o meu lado mais humano, não tanto profissional. Para você que de repente está aí na sua casa, lavando prato, fazendo alguma coisa, e você quer ouvir o Cris Almeida, quer passar um tempo com o Cris Almeida, então você vai acessar Cris Almeida 2, onde você terá um contato mais informal com a minha pessoa. Mas a coisa não para por aí, nós também vamos ter o canal Cris Almeida 3. Meu amigo, esse canal será direcionado para profissionais da área da saúde e do bem-estar. Serão vídeos voltados para médicos, vídeos para psicólogos, vídeos para terapeutas, vídeos para coaches, vídeos para você que trabalha nessa área da saúde e do bem-estar. Eu vou trazer orientações, dicas e informações importantes para que você se torne um profissional melhor. E além de todo esse trabalho, nós também temos os vídeos da Unidarma, isso mesmo, por isso que nós criamos o canal youtube.com.br Unidarma. Todos os dias, na Unidarma, eu estou publicando um vídeo voltado para a sua evolução pessoal, trazendo as atualizações diárias. São vídeos curtos, vídeos breves com pequenas dicas e truques para você viver melhor. E no canal youtube.com.br Unidarma, eu também vou estar postando esses vídeos diários. É claro, nesse canal não vai estar o conteúdo da Unidarma, os cursos, as palestras, as aulas, mas você terá ali informações importantes e dicas valiosas para que você possa viver melhor. Então é isso aí, meu amigo, 2017 está chegando e eu vou me dedicar ao máximo para que você tenha o melhor no que se diz respeito a desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar aqui, abaixo deste vídeo, os links de todos esses canais, do Cris Almeida 1, Cris Almeida 2, Cris Almeida 3 e do canal da Unidarma. Você de repente está inscrito no canal, mas não está inscrito no outro canal. Então se inscreve em todos esses canais para nos acompanhar nesta incrível jornada de crescimento e evolução pessoal. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.